Música Nós somos os únicos criadores do município de Miradouro e o Tabapuã é uma raça que encantou a gente desde a época do meu pai, já fazendo cruzamento industrial a gente já via no Tabapuã as qualidades do gado que a gente deseja é um gado mocho de natureza, um gado precoce então hoje nós já tem 11 anos, quando meu pai faleceu nós mudamos o gado todo para o gado Tabapuã e aí nós estamos registrando, já tivemos touro na central e estamos encantados com a raça e vendendo animal para o Brasil todo E hoje fazendo essa apresentação aqui para todo o público em geral Sim, graças a Deus, tem gente aí de todos os lados de Valadares, da Bahia, do estado do Rio, da região toda aqui então deixa a gente muito feliz do reconhecimento do trabalho realizado 77% do SEMI que foi comercializado naquele ano foi disponibilizado para programas de IATF e 25%, isso aqui está compilado corrente e leite, tá gente? 25% foi inseminação através de observação de SEMI O Germanim, o Manuel, a Marilena, a turma toda aí está firme com a gente Jorge, muito obrigado a todos e estamos à disposição Boa tarde, boa tarde a todos Exatamente, estamos aqui hoje nesse belíssimo evento realizado aqui pela Fazenda Pomulato do nosso amigo aqui, Gustavo Pérez um amigo e cooperado do Ciclob Crédito Cideste e o Ciclob Crédito Cideste enquanto cooperativa veio aqui hoje cumprir o seu papel de fomentar ou seja, o comércio local também pode fomentar o seu associado o negócio do seu associado Então, hoje nós estamos aqui apoiando o evento da Fazenda Pomulato o Ciclob está aqui com a linha de crédito hoje para quem quiser adquirir o rebanho, quem quiser adquirir um dado aqui temos uma condição especialíssima aqui hoje que é uma taxa de juros de apenas 0,57% ao mês ou seja, 0,5% praticamente e com prazo para pagamento em 5 parcelas anuais Esse é o papel do Ciclob Crédito Cideste enquanto cooperativa ou seja, ajudar o desenvolvimento local e a economia local tanto do município, da comunidade, como também dos seus cooperados